Japão. Barack Obama, primeiro presidente em exercício, a visitar Hiroshima em memória dos que ali morreram quando Estados Unidos lançaram bomba atómica sobre a cidade na Segunda Guerra Mundial. Iraque, centenas de famílias forçadas a fugir à violência na sequência da operação militar iraquiana para recapturar faluja ao Grupo Estado Islâmico. O Sudão do Sul, a Amnistia Internacional diz que condições dos prisioneiros no Sudão do Sul são como se de tortura se tratasse, ao estarem com tentores de metal superlotados com pouca água e comida. A Bélgica, pelo segundo dia consecutivo, greve dos comboios paralisa grande parte do sistema ferroviário belga, receia-se mais instabilidade laboral. A Grécia e migrantes continuam em campos improvisados em redor do campo de Iodomén e de onde foram retirados, dizem que os abrigos temporários têm péssimas condições.